O bloqueio de ligações através de celulares em um presídio é uma obrigação das empresas concessionárias do serviço. Quem afirma é o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Márcio Dorileu. A declaração foi dada no Palácio Paiaguais antes da entrega de novas viaturas para o transporte de presos, como mostra pra gente o repórter Antônio Carlos Silva. As 15 novas viaturas para o sistema penitenciário de Mato Grosso. Os veículos estão sendo locados com uma política de otimização dos recursos públicos. O custo desse investimento é de quase um milhão de reais. Ano passado nós investimos também quase um milhão de reais na aquisição de equipamentos para melhorar os níveis de segurança das nossas unidades. Estamos investindo aproximadamente, entre recursos federais e estaduais, quase 60 milhões de reais na construção de novas unidades penais. Dentre elas, aquela que vai ser a maior unidade penal, o CDP de Varzegrande, o Centro de Detenção Provisória, com capacidade para até 1.500 presos. Quanto tempo não se entregam viaturas para a Secretaria de Justiça? Aqui nós temos o início desta mudança na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A quantidade de tornozeleiras eletrônicas disponíveis no Estado. Nós estamos com mais de 3 mil tornozeleiras disponíveis contratualmente e estamos licitando a aquisição de mais 6 mil tornozeleiras no Estado. Mato Grosso, proporcionalmente ao número de presos, já é o Estado que tem o maior número de presos monitorados. Nós temos 11 mil presos e temos 2.400 presos monitorados. É uma ferramenta tecnológica, a exemplo do aplicativo hoje lançado, que chegou para ficar. Uma ferramenta eficiente que tem permitido a implantação, inclusive, das alternativas penais, como um processo nacional de otimização da prestação da pena como uma sanção imposta pelo Estado. O bloqueio de telefones celulares em presídios matogrossenses. Em relação aos bloqueadores de celular, há uma política nacional. Estivemos há duas semanas com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e foi uma cobrança de todos os secretários de Justiça e administradores penitenciários do Brasil. E há uma tratativa, há um compromisso do Ministério para que, junto ao Conselho Nacional de Justiça, possamos fazer uma ação integrada no Congresso Nacional, para que tenhamos, a partir de elaboração de legislação, a imposição às concessionárias dessa que é uma obrigação delas. Não pode o poder público arcar com ônus de uma responsabilidade que deve ser atribuída contratualmente às concessionárias de telefonia, mesmo porque são elas que detêm essa obrigação de evitar, em nome do interesse público, que a sociedade seja colocada em risco. Então, essa política já está sendo tratada em nível nacional. Mato Grosso não será diferente. Nós cobraremos das concessionárias esse entendimento e essa tratativa.